Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e de um Zeaxira, Adão em Barba Branca, Dever de um Pai, Deco Rap Fit, TMZ, Raps, né? Do Deco Rap, galera, ele me sugeriu só uma vez, maravilha, cara, Dever de um Pai, Adão em Barba Branca, demais, hein? Então, espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreve, por favor, link do vídeo original na descrição, não esquece de ativar o sininho para as notificações, galera, e compartilhar para quem puder, beleza? Então, bora ver, um, dois, três, e, play! Bora, galera, letra e voz, Deco e DMZ, ok, mix, Deco e DMZ, oh, thumb, DMZ, edição Joãozinho, e 3x4, tipografia, vai, vai! Pela minha família, não importa o dia da minha vida, até porque são eles que dão sentido pra mim, Eu posso até morrer, mas eu morrerei de pé, mostrando que mesmo morto não podem perder a sua fé, Os dois morreram de fé, né? Pode ser de vida de um e um bom, de recluso a nada, se toca no meus filhos, E dentro do dia que eu morra, o meu corpo não cai, não me importo de morrer, Pelo meu filho, pois o céu dever de um Pai, Caramba! Eu não guardo ódio, eu não quero vingança, Eu só preciso de motivo pra defender minhas crianças, E eu senti o machado que eu também irei usar, Se eu ser um pouco pra passar, eu também vai te ajudar, Porque você levantou, deveria desistir, Isso me passa uma vibe boa, cara, Parabéns aqui, Pelo que mude de forma, nada disso vai mudar, Eu não deixarei nem me expor seu dedo encostar, Eu não desistirei mesmo que a minha vida acabe, Adão, Adão, o Pai da Humanidade, Te empobela minha família, não importa o dia da minha vida, Até porque são eles que dão sentido pra mim, Eu posso até morrer, mas eu morrerei de pé, Mostrando que mesmo morto não podem perder a sua fé, Não importa quem seja, se eu sou qualquer dificuldade, Não deixarei encostar ou acabar com a humanidade, E mesmo que eu vou, o meu corpo não cai, Não me importe se morrer pelo meu filho, Pois eu tenho medo de me dar, Eu bato na realidade e faço tudo estremecer, Se toca no meus filhos, eu bato até e eu corro, O medo na minha voz, eu sei que você não pode ver, E eu bato no peito com orgulho de ser quem sou, Esse foi capturado, não posso ficar parado, Porque eu sou seu pai, por você é responsável, Tesouro não é riqueza, fama, glória e nem poder, Tesouro é a família que no caminho pode ter, Eu vou para a negra de você, só consigo sentir desconto, Não é que o Roger é esperói, nem é o filho que eu esperei, Verão a fura de Upanha, pois perdeu seu filho, Pois acai no seu maldito, eu choro que te matarei, Partilho quase o que quiser, não vai atravessar meu corpo, Eu me mantenho de pé, mesmo riscando morto, Minhas costas, rilhezas no meu final, Vou atrás dos sonhos de vocês, um bombice e é real, Surfo pela minha família, não importa o ensa minha vida, Caraca, que da hora, Eu posso até morrer, mas eu morrerei de pé, Mostrando que mesmo morto, não podem perder a sua fé, Não importa que seja ao virante ou em um cor, Eu te reduzo a nada, se tocar no meu senhor, E mesmo estando morto, o meu corpo não cai, Não me importo de morrer pelo meu filho, Pois este é o dever de um pai, Rapaz, são em tremete, Passaram muito... Passaram muito... Se for pela minha família, não importa o vida da minha vida, Que é porque eu morreri de pé, Não posso até morrer, mas eu morrerei de pé, Mostrando que mesmo morto, não podem perder a sua fé, Não importa que seja que vida de um ou em um cor, Eu te reduzo a nada, se tocar no meu senhor, E mesmo que aqui eu morra, o meu corpo não cai, Não me importo de morrer pelo meu filho, Pois este é o dever de um pai, Não me importo de morrer pelo meu filho, Caramba, velho, que da hora, Ficou muito bravo, Ficou muito show, cara, Rapaz, o dever de um pai, Os dois morreram em pé agora, Depois que eu me toquei, Caramba, que da hora, velho, Gostei muito da letra, Ficou muito bravo, gostei muito do refrão, Eles morreram em pé pelos filhos, E da hora, cara, Muita semelhança, né, Então é isso, galera, Muito show, gostei bastante, velho, Os dois cantaram muito bem, né, Gostei bastante mesmo, Então muito obrigado pela sugestão, Dê correto, Deixa lá, escreve por favor, galera, Link do vídeo já na descrição, Vamos lá apoiar, E é isso, cara, muito obrigado, Até a próxima, tchau. E aí